O meu irmão sou, você é um babaca Agora, agora, vamos no Caipira agora, Caipira Lá o meio de seus teclados Agora, você sabe daquele Lailton e seus teclados? Aquela é Moranguinho do Nordeste? Qual que você sabe? Chupetinha Aí, tá vendo? Tá batido aí Faz aí, Joe Hoje é dia 2, é? É Eu na caminha decubo você Eu não ia acabar, eu ia chamar você Eu ia depois de dar a sangue Eu não ia me ouvir 10 centavos Você tá mudando em pilulito, né, Milena? Nem um pilulito dá É o meu e a do sede Dinheiro contra uma canhada É uma das de hoje É o meu e a do sede É a minha atenção E eu nunca mais deixei Amor e você Também vai sim Caraca, sambista Boa, amante, oi Parabéns Siga bem Samba, sabe sambar? Vai, samba aí! Nelsinho! Samba, fica aí! Caralho, deixa mais a cor de r que você gosta! Parece aquele nomezinho do vídeo, do whatsapp lá Samba com ele é o vídeo? É minha, né? Quem cantou? Tá, tá! A outra moça, a outra moça! É? Você tem lá? Não, deixa que eu saio. Não! É um moça! É um o dia de moça, e não é do seu! Têm moça! Nãã, exato, whatsapp. Nãã, exato, whatsapp, fala. É o Whatsapp, fala o Whatsapp Vai, vai, vai Vai, vai